Tu sabe que seu ponto forte é me deixar fraco em cima do colchão Por isso que tu não se envolve, foge do meu love, esconde o coração Eu tô emocionado, louco no teu rebolando Por você já larguei o bailão Tu fala pra eu não me apaixonar, mas eu choro, vendo tu sentar Safada, marrenta, deixa eu te amar Tu fala pra eu não me apaixonar, mas eu choro, vendo tu sentar Safada, marrenta, deixa eu te amar Tu sabe que seu ponto forte é me deixar fraco em cima do colchão Por isso que tu não se envolve, foge do meu love, esconde o coração Oh baby, eu tô emocionado, louco no teu rebolando Por você já larguei o bailão Tu fala pra eu não me apaixonar, mas eu choro, vendo tu sentar Safada, marrenta, deixa eu te amar Tu fala pra eu não me apaixonar, mas eu choro, vendo tu sentar Safada, marrenta, deixa eu te amar Safada, marrenta, deixa eu te amar Obrigado.